Moça Me espere amanhã Levo meu coração Pronto pra te entregar Moça Moça, eu te prometo Eu me viro do avesso Só pra te abraçar Moça Sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Moça Moça Sei que já não é pura Teu passado é tão forte Pode até machucar Moça Dobre as mangas do tempo Dobre as mangas do tempo Jogue teu sentimento Todo em minhas mãos Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Eu quero Me embolar Nos teus cabelos Abraçar teu corpo inteiro Morrer de amor De amor me perder Eu quero Abertura